No passado dia 4 de Abril, decorreu na escola de José Relvas, em Alpiarça, um festande de handball. Este evento insere-se no projeto Handball for Kids da Federação de Handball de Portugal e pretende dar a conhecer a prática da modalidade às escolas de todo o país. Este projeto do Handball for Kids é extensivo ao Tecido de Santarém. A ideia é levar o Handball à escola e fazer com que, dentro do projeto Handball for Kids, embora extensível ao 5º e 6º ano, todas as escolas do Tecido de Santarém tenham esta oportunidade de vivenciar um projeto diferente que a Federação está a pôr em efeito. Este é o primeiro de muitos que nós queremos fazer daqui até ao final de junho por todas as autarquias do Tecido de Santarém e Coimbra. Vamos tentar fazer com que as escolas vivenciem e, a partir daqui, o número de atletas aumente e se criem novos clubes no distrito, porque é isso que falta. O agrupamento de escolas José Relvas associou-se ao projeto e, durante uma manhã, crianças do 3º ao 6º ano tiveram contacto com o handball de uma forma simples e divertida. Estima-se a presença de cerca de 250 crianças que animaram o Festand, juntamente com os professores. No âmbito da dinâmica instituída pelo Desporto Escolar, o nosso agrupamento, este tipo de atividades e estas parcerias que se estabelecem são extremamente importantes, pois permitem aos nossos alunos, e neste caso desde muito cedo, desde o primeiro ciclo, terem o contacto com esta modalidade, mais concretamente com o handball. É sempre muito bom para o nosso agrupamento e para os nossos alunos poderem, de forma bastante ativa e direta, participar nestas atividades. É importante porque é inovador e, além do mais, pode proporcionar aos alunos, desde o 3º ano até ao 6º ano, vivências no handball, onde eles gostam muito de praticar o handball, já têm algumas vivências no 6º ano e no 5º nesta atividade e é a dinâmica que estamos a ver, todos a jogarem, a divertirem-se, é uma festa. Os mais pequenos aprovam as atividades que realizaram e este novo contacto com o handball. Gosto de estar aqui a jogar com os meus amigos. Eu acho que é uma boa forma de aprendermos a jogar em equipa. Já joguei ao jogo dos 10 passos, também já fui ali àquela cordinha ver um filme e também já joguei com as balizas. Aprendi as regras do handball e como jogar. O Handball for Kids promete levar a modalidade a vários pontos do nosso país, contando com os apoios das associações de handball e das autarquias locais. Portanto, é mais uma dinamização do desporto, promoção do desporto, numa vila em que tem uma atividade desportiva diversa, de várias modalidades e claro que com este Festand também é a promoção do handball com mais uma possibilidade de oferta desportiva neste concelho. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL